Você pediu na live, eu atendi, estou aqui de volta para mais um modo carreira no canal. Se liga rapaziada, o time que eu escolhi é o time da live, então bora lá, sem enrolação nenhuma, vamos começar esse vídeo com esse novo modo carreira. Para esse modo carreira eu deixei habilitado aqui 5 minutos, lendário, eu somente desabilitei aqui os contratos internacionais e as janelas e as competições europeias, obviamente tem que estar habilitado né mano, então bora. Eu vou aceitar aqui os convites de pré-temporada para ver se a gente consegue levantar uma verba extra, quem está pagando mais é a Copa Internacional Europeia e é aqui que vamos. Vamos começar conhecendo o elenco que tem aqui ó, Torgan Hazard, o Sancho, o Marco Reus, Rafael Guerreiro, o Witzel, o Brandt, o Hakimi, a Kandi, o Hummels e o Zagadou. No gol temos aqui o Burke, aqui nos reservas também temos Paco Alcácer, Mário Gutsy, o Monstro, o Mito, o Mitaço, Haaland, Delaney, Ritz, Schultz, Piszczek e temos outros jogadores aqui que não estão relacionados aqui, mas a gente pode usar também aqui como o Schmelzer da Rude também, é um cara bom que a gente pode vir a ousar, beleza? Rapaziada, para você que está se perguntando o que aconteceu com o modo carreira no canal, vou ser breve. Eu não gostei muito do FIFA 20, eu estava tretado com o jogo e não estava querendo jogar, saiu uma atualização bem grande agora, corrigiram bastante coisa, então eu vou tentar voltar aqui e vamos ver como é que vai ser a resposta de vocês, a resposta do jogo e como é que eu vou me sentir aqui, tá ligado? Bora lá então, deixa o like, compartilha e se inscreve. Vamos lá, vamos aqui para a central do elenco, eu vou colocar alguns jogadores para empréstimo aqui, mano, que eu vi que tem bastante jogador com nível mais baixo aqui que eu não vou usar já no início, então por exemplo aqui, vou colocar para empréstimo, vou colocar para empréstimo aqui também, ó, 59 vai para empréstimo, essa rapaziada nova aqui, ó, 18 anos, só esse aqui tem 23 anos, 65 embaçado, né mano? Mas os mais novos aqui eu vou colocar tudo para empréstimo, quem eu não vou usar, ó, 20 anos, o Balerde, eu vou colocar ele para empréstimo também, vamos colocar aqui, ó, a promessa, vamos listá-lo para empréstimo, nossa, tem bastante jogador novo aqui que a gente pode listar, e eu quero saber de vocês aí também, manos, quem que eu contrato? É claro, né, essa pergunta não pode faltar, eu preciso que vocês deixem aí nos comentários quem que eu vou contratar aqui, mano, lembrando que eu tenho o Paco Alcácer e tenho o Haaland, cara, o Haaland vai ser meu futuro, meu futuro camisa 9, tá ligado? Ele vai ser meu futuro titular lá na frente, então eu quero saber quem que eu contrato, então já, eu não gosto muito, eu vou tentar jogar nesse esquema tático aqui, cara, mas eu particularmente não gosto muito, eu vou jogar uma partida nele para ver como é que vai ser, mas não sei, eu acho que eu não vou ficar nesse esquema não, eu vou já logo de início, a gente já vai pegar aqui, ó, o Olympique de Lyon, mano, então vamos fazer o nosso primeiro treino e vamos lá para o jogo contra o Olympique de Lyon e vamos ver como é que vai se sair o time nessa formação e depois a gente acerta o time, tá bom? Então temos um jogo, chegamos aqui no dia da partida contra o Olympique de Lyon, eu estou destreinado, hein, rapaziada, eu estou destreinado, já vou falando isso para vocês, já falei isso para vocês na live, quem acompanhou lá sabe que fazia muito tempo que eu não jogo, eu joguei ontem o FIFA e foi lá no Play 4, vamos jogar aqui no PC, vamos ver qual é que vai ser, vamos ver como é que está, beleza? Então a gente vai jogar lá no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, lendário, 5 minutos, pancada de chuva, deixa o like, compartilha e se inscreve, bora lá, Brução! E beleza? Está chovendo, a bola vai rolar no molhado aqui no Santiago Bernabéu em Madrid, não é novidade para ninguém que eu sou o Thiago Leifert, estou aqui com o Caio Ribeiro na cabine... Então vamos lá, rapaziada, vai começar o jogo, 0x0, rola a bola, a bola é nossa, eu esqueci de colocar o headset e eu vou pausar, que eu vou colocar agora. Agora sim, rapaziada, eu estou preparado aqui, 0x0, bora lá, Brução! Vamos lá, mano, olha o Guerreiro, boa bola para o Witzel, o Witzel achou bem aqui, o Marco Reus, tem o Sancho no meio, ah, Sancho, como que você não dominou essa bola, mano? Caraca, Sancho, que isso, meu irmão? O Reus deu o gol para o Sancho e o Sancho deixou a bola passar, rapaziada. Agora vem o Brandit, Hummels, achou espaço, tentou bater, bateu na marcação, e vai sobrar? Não, não vai sobrar, os caras conseguem tirar de lá. Marco Reus, vem trazendo, tem aqui a passagem do Hakimi, Hakimi invadiu, tentou por cima, arrasar, arrasar, Brução está apertando, hein? Estamos chegando, temos um jogo, hein? Olha a bola no Hakimi do Hazard, Hazard mandou uma boa bola, Hakimi levou a linha de fundo, cruzamento, vai dar bom, vai dar bom! Não deu, não deu, cabeceei para fora com o Rafael Guerreiro, eu não estou gostando muito do esquema, acho que eu já vou mudar agora, mano, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou deixar o time aqui no 4-3-3 ofensivos, vamos jogar sem volantes, na verdade eu vou colocar o volante ali no meio, que vai ser o Witzel, né, mano? Mas vamos jogar com um meia de ligação ali e dois jogadores nas pontas. A tática eu vou deixar aqui na pressão do erro no adversário, vou colocar a extensão desta forma aqui, a profundidade aqui também, nesta linha e vou deixar aqui, ó, o ataque como armação rápida, a extensão um pouquinho mais para o meio, jogadores na área aqui, eu diminuí, rapaziada, vou deixar 3 no cruzamento, escanteio e faltas, eu vou deixar só 2, tá bom? Para a instrução dos jogadores aqui, eu vou colocar o Hazard, eu vou deixar ele sempre no ataque, não vou falar para ele voltar. Agora vamos acertar o time ali, que o Royce está lá como centroavante, ele não vai ficar nessa posição. Aqui, rapaziada, nesse esquema, eu vou tirar aqui o Bran, eu vou colocar o Paco Alcácer para entrar aqui no primeiro tempo, eu vou recuar o Royce, vou recuar entre aspas, o Royce vai ser o nosso meia de ligação, beleza? Assim a gente volta a ter laterais e voltamos aí com o meio campo um pouco mais centralizado, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que o meu time vai se comportar nessa situação de jogo, sendo que com aquele 3-5-2 ali, eu não estava gostando não, mano, vamos ver agora. Está aí o Bran saindo, o Paco Alcácer entrando, o Bran joga muito, ele vai jogar para mim ali com meia de ligação, sempre que eu precisar, sempre que o Royce cansar, tá bom? Olha o Paco Alcácer, rapaziada, roubou bem a bola, a bola vai sobrar aqui com o Marco Royce, Royce, deu as costas para a marcação, fez o giro, achou o espaço, que golaço, meu irmão! Que golaço do Marco Royce! O que é isso, Royce? O que é isso, mano? Rapaz, meu Deus! Vamos ver, vamos ver de novo essa parada aqui, ó. O Paco Alcácer roubou, tentou chutar, foi prensado, a bola sobrou no Royce, ele deu as costas, virou e encobriu o goleiro, cara. Ele encobriu o goleiro com um chute colocado maravilhoso, cara. É isso, olha a curva, mano, e onde essa bola foi cair, hein? Caraca, Royce, que golaço, meu irmão! Olha o Borussia saindo rápido no contra-ataque, rapaziada, da Hazard, olha o Hazard, chegou, invadiu, Hazard, levou para o meio, olha a bola, bateu cruzado, defendeu, sobrou, é gol! Sobrou, é gol! Paco Alcácer, 2x0, gol em Santa Massa, em cima aqui do Olimpíde de Lyon! Parece que foi só mudar aqui o estilo de jogo, né? Mudar a formação, parece que já surtiu efeito, né, mano? Porque o que eu não fiz em 15, 20 minutos ali, eu fiz em 5. Você é louco, rapaz! 2x0 aqui para o Borussia, com Alcácer na sobra, com o chute ali do Thorgan Hazard, mano. Marco Reus roubou, olha a bola no Witzel, olha o Alcácer passando. Hum, rapaz, que antecipação da zaga, hein? Se essa bola passa, ia levar um perigo danado. Agora vem o Olimpíde de Lyon com o Cornet... Uh, rapaz! Zagadu, zagadu! Vamos procurar aí, vamos apertar, vamos apertar. Se liga, o cruzamento, a Kandi, boa! O Kandi tirou, a sobra vai ficar aqui com o Borussia. Vamos! Ai, caramba, não deu, mas ainda bem que acabou. Final de primeiro tempo, 2x0. Borussia on da massa, em cima do Olimpíde de Lyon, estamos jogando bem, cara. Olha o Sancho roubando a bola. Tem para com Alcácer passando, ele meteu a bola enfiada para ele. Alcácer fez o giro, deixou com o Sancho. Olha o Borussia chegando, Marco Reus dominou, bateu, está lá mais um! Golaço! Marco, mito, Reus, contra-ataque muito bom aqui do Borussia, hein, mano? Contra-ataque lindo, cara. O Sancho roubou a bola lá atrás, trouxe para o meio, fez a jogada com o Alcácer ali. E olha aí, o Reus ainda podia tocar para o Hazard ali, mas preferiu bater, confiou ali na sua qualidade e fez um golaço. Olha aí, está aí, Marco Reus fazendo o terceiro gol do Borussia e o segundo gol dele no jogo. Olha o Olimpíde de Lyon chegando! Tem que tomar um, né, mano? Tem que tomar um. Não tem não, não tem não! Está impedido, mano! Está impedido, ufa! Ainda bem, cara. Deixa eu ver se estava impedido mesmo. Não vai mostrar? Vai mostrar a substituição? Acho que não vai mostrar o lance do impedimento, hein, mano? Será? Será que vai mostrar? Não, não vai. Mostrou aí a substituição, mas eu pensei que tivesse tomado gol. Ainda bem que não tomei. Ah, não! Ah, não! Ah! Paçoca! Ah, paçoca! Olha o Vítio puxando contra-ataque. Está só ele. Eu estou agando o Hazard ali embaixo, mano. Isso. Vamos, Hazard! Vamos, Hazard! Fez o corte bonito! Hazard! Abriu o espaço! Nossa, cara, que jogada bonita que ele fez ali, mano. Que jogada bonita. Pena que não surtiu efeito, não saiu o gol. Mano, os 83 minutos e eu não coloquei o monstro para jogar ainda e vai ser agora, hein? Vai ser agora, hein, mano, que eu vou colocar o mito. O mito. Eu sei que o Paco Alcácer entrou aí depois devido a minha substituição de... Minha substituição, não. Minha troca de esquema tático, né? Mas vai sair para entrar o Haaland. Ele precisa jogar, né, mano? O Haaland precisa jogar e vai entrar agora o monstro. Será que vai fazer um golzinho dele já aqui no nosso primeiro jogo? Será? Vamos lá. Vamos torcer para que sim. Vamos torcer para que sim. Na sua primeira jogada. Olha lá! Hum, mano, quase, hein? E quase, hein? E quase. Na primeira jogada do cara, o cara já levou perigo ali, ó. Final de jogo não rolou para o Haaland. Tive que colocar ele no finalzinho, né, mano? Mas ele teve a primeira toque na bola, levou um perigo danado. Dá para ver que o cara realmente é monstro. Ele vai ser monstro, vai ser monstro aqui do nosso modo carreira, rapaziada. Então, apitou o juiz lá, terminou o jogo 3x0, mano. 3x0, dois gols aí do Marco Reus. Foi o jogador da partida com 9,4. Finalizei 10. O Leon chegou apenas 5, metade. Acertou 4, cara. Acertou bem. Aproveitamento do Leon estava bom. Ainda bem que não converteram, porque o Burke estava esperto. Rapaziada, aqui é o seguinte, então o time vai jogar desta forma aqui, ó. Que foi a mesma forma que terminamos o jogo, conseguimos fazer um bom resultado jogando assim. E eu quero contratar um outro cara para mim fazer rodízio aqui com o Zagadu e com o Hakimi. Eu quero um zagueiro e quero um cara para jogar no lugar do Gutsy, cara. Não precisa ser segundo atacante, pode jogar ali no meio. Até porque no meio a gente tem o Branded também que vai jogar ali, mas eu quero um outro cara aqui no lugar do Gutsy para jogar ali na função do Royce. Ou, de repente, que jogue em todo o meio campo ali, fechou? Pelas pontas e pelo ataque eu estou bem servido ali com o Sancho, mas, de repente, um jogador que jogue nas duas pontas para fazer o revezamento com eles ali. Caso eles fiquem cansados ou se machuquem também seria uma boa. No lugar aqui do Alcácer, como eu já falei, eu tenho o Haaland. Eu vou vender aqui o Gutsy e vou vender o Pistec também. O Pistec vai embora, 34 anos, já está na hora, ele vai sair, beleza? O Schmelzer, de repente, pode sair também pela idade que tem aí, 31 anos e 74 de over. Então, eu preciso de outro jogador no lugar dele, fechou? Deixa aí nos comentários quais jogadores eu vou contratar. Me ajuda aí o comentário com mais like, aquele que eu vou seguir. Por enquanto, a minha lista de transferências está assim, ó. Coloquei o Zacarias, Konatemo, Kielei e o Pamecano. São jogadores que eu gostaria de ter no meu time. Obviamente, eu não posso contratar todos, mas, por exemplo, o Zacarias joga de volante, meio campo e de zagueiro. É um cara muito versátil, que seria interessantíssimo aqui para o meu elenco. O Konatê, zagueiro, aqui, no caso que eu falei para você, o Mokele, ele joga de lateral direito, ele pode fazer o revezamento lá com o Hakimi e posso usar ele na zaga também. E o Pamecano é zagueiro mesmo, mas um zagueiro forte e joga bem para caramba. Mas, ó, Mokele e Zacarias são dois caras versáteis que jogam em várias posições que me ajudariam muito aqui no elenco. Deixa aí nos comentários quem eu contrato, aquele comentário com mais like eu vou seguir. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do Volta no Motocarreira aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, chama todo mundo para vir escutar. Escutar não, para assistir, né, mano? Chama todo mundo para vir assistir aqui o novo Motocarreira com o Borussão aqui no FIFA 20, fechou? Vamos ter draft, vamos ter FIFA Ultimate Team, vamos ter tudo de novo aqui. E vou continuar com as notícias de futebol também aí que vocês gostaram. Os reacts eu vou procurar trazer, vou procurar trazer a maior quantidade de vídeo possível aí para vocês, fechou? Espero contar com o apoio de todos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho